Aham, aham, aí! O lançado doze é a isca da novinha! A fórmula mais de cá tá dentro da latinha! Se baforar o doze, vai dar a bucetinha! Vai dar a bucetinha! Vai dar a bucetinha! Se baforar nele, pá! Vai dar a bucetinha! Vai dar a bucetinha! Vai dar a bucetinha! Desce e sobe! Sobe e desce! Oi, sobe e desce! Oi, desce e sobe! Vai! Rebola o bucetão e sarra no meu revólver! Sobe e desce! Sobe e desce! Desce e sobe! Então vai! Sobe e desce! No pique! Desce e sobe! Vai! Rebola com o bucetão sarra na ponta da Glock! Rebola com o bucetão sarra na ponta da Glock! Pega a visão! Pega a visão! Pega a visão! Pega a visão! Ah! Ah! É que eu fui na Marconi e conheço a novinha! Tem 17, mas engole pau! Fui na Marconi e conheço a novinha! Na 17 ela engole pau! Sensacional! A xerequinha descendo no pau! Sensacional! A xerequinha descendo no pau! A xerequinha descendo no pau! A xerequinha descendo no pau! Verdade! 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 Verdade!